Essa criptomoeda listou na Binance e em outras corretoras e pode se tornar uma das moedas mais valiosas do mundo. Nesse vídeo eu vou te comentar sobre a moeda criada pelo fundador do chat EPT que vem movimentando o mercado e tudo sobre essa polêmica que causou muito estrondo no mercado de criptomoedas nos últimos dias. Então, antes de começar esse vídeo, galera, de você entender se vale a pena ou não, se é possível ficar multimilionário com essa criptomoeda, quais são os potenciais e os riscos dela, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal que a gente traz sempre os melhores conteúdos do mundo cripto para vocês. E é claro, galera, está chegando perto dos 100 mil inscritos, então aperta esse botão de deixar o like, de se inscrever e vamos nessa. Hoje, então, galera, é uma moeda muito interessante criada pelo fundador do chat EPT e explodiu, listou em Binance, Huobi, Bybit, listaram a criptomoeda e vem valorizando bastante. Então, a gente vai entender qual é essa criptomoeda, o que ela é, se vale a pena, pessoal, estar adquirindo esse token e tudo sobre essa moeda. Então, o mercado do Bitcoin, galera, na casa dos 30 mil dólares, mais ou menos, algumas moedas com valorizações exponenciais, outras nem tanto. E a gente vai entender, então, qual é o destino da WorldCoin, a moeda fundada pelo criador do chat GPT. Então, vamos lá, vamos analisar essa moeda, vamos entender se realmente faz sentido ou não. Bom, então, olha só, a primeira coisa é que ela subiu mais de 100% depois de listar em Binance, Huobi, Bybit e outras corretoras e teve uma valorização extremamente expressiva, chegando a mais de 3 dólares. Então, com uma capitalização diluída de 27 bi e valor calculado multiplicando esse atual suprimento e tudo mais. Então, olha só, a Binance anunciou a estágio desse par, enquanto o Bitcoin permanece nessa faixa de suporte de 29 mil dólares. O projeto foi cofundado por Sam Altman, o CEO da OpenAI, que é a empresa do chat GPT. E é o único por depender de primeira trilha avançada que escaneia a íris de cada usuário usuando um hardware especial chamado Orbi. Então, olha só, o criador do Ethereum é contra a WorldCoin e ele vai explicar aqui também. Então, tem essa rivalidade, uma moeda polêmica que vem bagunçando o mercado, como eu mostrei com vocês, e a gente vai entender tudo o que está ocasionando, né? E o principal nome por trás do OpenAI, que era trocar informações do clube ocular por criptomoedas, né? Então, olha que maluquice isso aqui, uma moeda polêmica. Então, vamos entender, né, agora, se é interessante, se não é o projeto, mas já está explodindo, né? Meio essa polêmica, o negócio está funcionando. Vamos ver, então, o que o criador do Ethereum fala sobre o projeto. Ele disse, né, apesar do sucesso da listagem, a moeda tem umas críticas bem pesadas em questão à privacidade de segurança, né? Principalmente, tá, galera, problemas de design com o seu coin e questões éticas, né? Então, olha só, ele disse que o Vitalik compartilhou recentemente suas reflexões sobre o sistema de prova de identidade biométrica oferecida pela WorldCoin, afirmando que, apesar das reservas, como o período da cidade de segurança, esses sistemas são necessários, mas precisam ser desenvolvidos ainda mais, pode levar anos. Então, de acordo com o Buterin, a prova de identidade também conhecida como a questão do humano único é a forma limitada de identidade do mundo real. Vários projetos, como a Proof of Humanity, Bright Indie, ID e DNA Circles foram citados como tentativas de superar essa questão. Então, ele disse que a IA é muita abundância e riqueza para a humanidade, mas também pode acabar com um grande número de empregos e tornar quase impossível o Xonguir quem é humano e quem não é. Portanto, precisamos preencher essa lacuna, criando um sistema de prova de personalidade realmente bom e dando a todos uma renda básica universal, tá? Então, basicamente, essa foi a prova aí. Vamos entender, então, um pouquinho do projeto, vamos dar uma moeda nele, né, de uma vez por todas. Então, aqui explica um pouquinho, né, de que se trata aí na moeda e tudo mais, tá, galera? Como eu já comentei com vocês, você pode baixar o aplicativo, né, então, visitar, né, o site da Orbe, tá? Então, olha que maluquice, escaneia realmente a íris da galera, projeto bem doidão, né? E, cara, realmente explodiu, tá, fazendo sucesso. E o Buterin diz, né, que com um apelo para a abertura de código e a demanda por auditorias, né, ressaltando a busca por um sistema de autentificação real. Então, aqui, né, galera, basicamente, o projeto tem causado polêmica e, para alcançar a tal meta, né, a WorldCoin quer algo no estado em troca, as informações da íris dos olhos, a parte do qual dá cor ao órgão da visão e, para isso, pretende instalar máquinas com pequenos dispositivos chamado Orb, né, que escaneiam os globos oculares das pessoas a fim de gerar uma identidade digital única. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né, então, o projeto, cara, é bem futurístico aí. E se, cara, tornou uma polêmica aí, né, questão de privacidade, questão de inteligência artificial. Mas o negócio tá subindo, tá, galera? O negócio foi listado. Se a gente pegar aqui, ó, a valorização que teve foi doideira, né? Então, tá subindo bastante o preço do token. A madinha chegou, então, aqui a casa dos 3 dólares e agora se manteve por uns 2. Eu acho que é um projeto, cara, muito interessante, tem muita polêmica envolvida, né, galera? A questão de controle, de como a gente vai distinguir a questão da AI e tudo mais. Mas acho que pode ter um potencial, mas esperaria agora, tá, então, um momento antes de comprar. Se você quiser adquirir o token, né, galera, da WorldCrypto, você pode usar a nossa corretora parceira a BingX aqui embaixo, beleza? Galera, o vídeo de hoje foi esse. A Cripto era explodiu, pode ter um alto potencial nos outros dias, mas, né, lembre-se ainda de não investir, aquilo que você não pode perder. Tamo junto e até o próximo vídeo.